O MS Record de hoje vai mostrar muito sobre o que não deveria existir na sociedade. Vamos mostrar mais de um mesmo que perturba, que assusta, deprime. Mas queremos falar de um jeito que chegue com impacto, de um jeito mais eficiente, no sentido de evitar que aconteça de novo. Não é o suficiente, a gente sabe, mas é o nosso papel. E se cada um cumprir o seu papel, a rede de violência contra crianças e adolescentes provavelmente se romperia com muito mais facilidade. Você vai ver hoje aqui com a gente mais um capítulo na história da menina de 11 anos que tudo indica era vítima de violência sexual por parte do próprio pai. Você vai ver também nesta edição, o dia depois da denúncia que levou para a prisão, um casal responsável por quatro crianças, entre elas um bebê, que viviam em péssimas condições nessa casa em Campo Grande. E agora você vai ver a história trágica de um menino de 13 anos. Ele perdeu a vida num acidente de moto. O detalhe é que ele, o menino de 13 anos, é quem estava pilotando o veículo. A reportagem é de Heitor Medeiros e Lia Nogueira. Jardim Caiobá, bairro afastado da área central de Campo Grande. Num dos cruzamentos mais movimentados e sem qualquer sinalização, uma vida que se perdeu. Adolescente de apenas 13 anos, que a comunidade viu os sonhos dele serem interrompidos exatamente nessa esquina. É muito triste ver a vida de jovens se perdendo e outros que têm consciência e não dão oportunidade, entendeu? É triste pra gente. Marcas de sangue pelo asfalto recém-entregue se misturam aos pedaços da moto que Alex Andrade Soares teria pegado do cunhado. Junto com um amigo de 15 anos, ele tinha apenas a intenção de dar umas voltinhas pelo bairro. Segundo a polícia, os dois menores que vinham numa moto em alta velocidade que estaria com o farol apagado, seguiam por essa via quando bateram na roda dianteira do caminhão. Com o impacto da batida, o adolescente de 13 anos que conduzia a moto foi arremessado. Ele caiu mais ou menos ali. Morreu na hora. Na casa de Alex, a dor da família se traduz por meio do silêncio. Os parentes não quiseram gravar entrevista, mas contaram que foi a primeira vez que o adolescente pegou a moto escondida do cunhado. A polícia que investiga as causas do acidente diz que mesmo com o agravante de ser menor e de não portar habilitação, se o adolescente seguia pela preferencial, o motorista do caminhão deverá ser responsabilizado. No caso tem as infrações administrativas que realmente o menor não pode dirigir. E tem a parte criminal. Na parte criminal, a culpa aí no caso recai sobre o motorista se ficar comprovado que ele atravessou a preferencial. Aí ele vai responder para o homicídio culposo, sim. Para os moradores que presenciaram o brutal acidente no cruzamento sem sinalização, fica a esperança de que providências sejam tomadas, para que mais vidas não se percam aqui. O asfalto aqui está com duas semanas que foi, está sendo ainda concluído. Não tem preferência. Aqui todos têm que parar, conforme diz a lei de trânsito. Até que a sinalização aqui seja feita. Exato. Até que a Getran venha e sinalize, todos devem parar, porque é parada obrigatória para todos. Não existe preferencial para ninguém. E conforme a Secretaria de Obras, responsável pelo asfalto ali na região do portal Caiobá 2, a obra ainda não foi finalizada nem entregue. O secretário João Antônio de Marco pede para que a população circule pelo local com certo cuidado. Não foi o que aconteceu nesse caso, como vimos na reportagem. Ainda de acordo com a Secretaria, a obra será finalizada com sinalização ainda neste mês de setembro. Olha só essa das escato.